Música 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 Boa noite Boa noite Nossa, que trama bonita só Boa noite Boa noite O Bernabeu entrou Bom dia Zé E eu tava todo alegre Bom dia, compadre Bernabeu O padre Bernabeu oiô Com uma cara sem graça Oiô bem triste Bom dia nada Zé Bom dia não tá bom Zé Porca de que que não tá bom O padre Bernabeu? Você não tá vendo o que tá acontecendo lá fora? Olha o chuvão que tá arrebentando Eu estalei o chuvão e pensei Nossa Meu pai tinha razão Esse negócio de bom dia Boa tarde Boa noite Tem nada a ver se tem sorte Se tem lua E eu tava alegre de montão Pra mim era um dia maravilhoso Minha mãe dando de boca E o compadre Bernabeu é molhado Triste Com a cara apertada Parecendo aí o caroço mano chupada Mas compadre Bernabeu O que que tem a chuva Com o compadre Bernabeu? Ah Zé Você não sabe o que que aconteceu Ah Zé Essa chuva tá tão forte Que ela tá pegando Que ela tá pegando as últimas arvinhas Que tem lá em rima da serra Na dor da minha rocinha As águas desceram Zé Mas desceram na braquiária Que escorregou aquela aguaceira toda Carmo compadre Bernabeu Carmo Minha avó sempre falou Isso também vai passar Vai passar não Zé Já passou E ela desceu pra estrada Ah ha ha Foi fazendo erurzão Tudinho Trazendo aquela lama de montagem A lama foi rodando Passou pro barco das pernas E a vaca A vaca foi pro brejo A vaca foi pro brejo E os porquinhos A vaca foi pro brejo O porquinhos só ficou com o rabinho de fora Um, dois, um, um E a vaca foi pro brejo Os garo Os garo não conseguiram acompanhar nem as galinhas Acabou tudo, Zé Mas vai lá, Bé, vem cá Muita carma nessa hora O tempo vai passar As coisas se acertar O senhor tem a caminhãozinha do senhor Que caminhãozinho, Zé? O caminhãozinho foi todo pra dentro Amanhã o senhor faz tudo de novo Amanhã, Zé? Amanhã o homem do banco vai lá em casa O senhor senta no banco Não é esse banco, Zé? Eu tô devendo até as corretas, Zé E eu cinei lá como eu perdi minhas terras Se eu não tiver pra pagar E não é que aconteceu O pai do Bernabé Perdeu tudo Ficou com uma mão na frente ou tá atrás E eu aprendi bem Falei, ah, meu Deus do senhor Não vou fazer essas coisas, não Quando eu cresci, ele era moleque Quando eu cresci, eu vou fazer Direitinho, né? Por causa de que se a chuva vier E não tiver as ervas mortas Se o ribeirão não tiver pra segurar Vai arrebentar e vai perder tudo Gente, vocês não vão acreditar E eu cresci E eu cresci Fui prestando atenção nas coisas que os outros falavam Que era muito bom produzir Que era muito bem limpar a terra Tudo bom de poder plantar de tudo Pra fazer bastante dinheiro Pra gente ficar rico E eu esqueci Daquelas coisas de tempo de criança Das árvores Dos passarinhos Dos ribeirão De tudo que eu tinha que cuidar De modo que eu pudesse a vida inteira E o meu senhor atado a tudo também E eles me esqueceram Porque eu não ganhava dinheiro E ele tinha que estar Procursão A minha chuva que pegou O padre Barnabé Pegou eu Dois E eu tinha dois anqueirinhos Que o meu avô deixou pra eu Meu avô Hoje é que tá tudo As outras falavam que ele era muito preguiçoso Mas não era não Ele tinha certas razões E eu acabei fazendo Essa porcaria Perdi as terras Perdi tudo no dia E eu tava com o coração apertado Duro E caí pra trás Pum De repente escutei o busquinha assim Tchê 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 que eu morri não, quando eu abri o zóio em aquele lugar branco eu vi o zoião na minha cara falei, ai meu Deus do céu não, ó senhor, por favor eu já sei que você vai falar eu já sei, comecei a pensar com eu pensei com eu, pensei com eu mesmo eu, 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 eu já sei, o senhor vai falar assim pra mim Cedo Paraíba você não queria transformar o meu planeta no inferno agora você vai pro inferno não, 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 não Eu tô morrendo, não sei nem pra onde é que eu vou. Que Deus, rapaz! Eu sou seu médico, rapaz! Ah! Meu médico? Ei, rapaz, o senhor tá na Santa Casa. Santa Casa? Santa Casa é a cara da minha mãe, então. Não, rapaz, Santa Casa, hospital, hospital, hospital. Ah, hospital. Ainda tô vivo? Tô vivo. Tá vivo, mas você pode morrer. Ué. Todo mundo pode morrer. Não, morrer de repente. Foi mesmo? É. Você fica muito nervoso, cai pra trás. Você pode morrer do coração. É mesmo? O doutor, ele não tem remédio? Tem, tem. Qual é que é o remédio? Ah, o doutor me jogou pra mim? Falou assim, o Zé. Não ficou jeito de você ficar bonzinho. Você é responsável. E eu vi você chorando aí. Vai cuidar das coisas da natureza, vai cuidar da vida. Larga a mão de fazer besteira. Você não fica pensando só em querer ganhar dinheiro. Porque senão, você tá ferrado mesmo. Você vai morrer de repente do coração. Tum. Então você dá o remédio pra mim. Não tem remédio. Como a senhora falou que a única coisa que tem essa guiazinha é. Você tá nervoso, tá? Tô. Então. Tá nervoso? Vai pescar. Passei a mão na parte pesca, ó. Viola, papiro, paraíba. Tchau. 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 Tchau.